Com este trabalho de investigação, pretendo iniciar o estudo de alguns dos principais elementos que marcaram a cultura straight edge em Portugal, durante o seu período de maior atividade no meio punk hardcore nacional de finais dos anos 90. O straight edge surgiu em Washington DC, Estados Unidos, no início dos anos 80, pela voz de Marnet Red, uma das bandas mais emblemáticas da história do punk hardcore, como reação a um certo impulso autodestrutivo, caracterizado pelo consumo excessivo de drogas e álcool, predominante entre os seguidores dessas culturas musicais. Os straight edge defendiam a abstinência total deste tipo de substâncias, assim como do tabaco, e uma grande parte dos seus proponentes seguia igualmente uma dieta vegetariana ou vegana. Em Portugal, o straight edge cresce nos anos 90, em especial nos subúrbios da área metropolitana de Lisboa. Uma das bandas que mais destacou foi X-Ato, com letras marcadas por uma forte crítica social e política, versando sobre temas como o antirracismo, o antissexismo ou a promoção dos direitos dos animais e do veganismo. Em poucos anos, cresce o número de bandas e de pessoas ligadas a esta cultura, promovendo não só concertos, mas também manifestações e publicações impressas, em particular as fanzines, sempre segundo a lógica do it yourself, herdada do punk. Na segunda metade dos anos 90, a internet começa também a assumir um papel relevante para a divulgação e circulação das ideias e dos eventos ligados ao movimento. Através do Arquivo.pt, foi possível recuperar algumas das páginas entretanto desaparecidas. É em parte nesse material recuperado que esta investigação incidirá. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, visitem a página do Arquivo.pt.